. Damon! Olha, recebi esse recado, não achei ninguém. Onde estão a Helena e a Bonnie? Temos que ter uma conversa. . Amor. Bebe isso. Não dá. Dá sim. Tem que dar. Por favor, bebe. A culpa é minha. Não, não, não. Não. A culpa é do Klaus. Me escuta. Foi o Klaus. O que você fez com ela? Dá pra acalmar ela? Não fala como se eu não estivesse na sua frente. Por favor, fica calma. Você sabia? Não sabia? Você sabia que se ela usasse tanto poder, ela ia morrer? Não sabia? É. É, eu sabia. Você tem que me ouvir. E prepare-se para o que eu vou dizer. Preste bem atenção. A Bonnie tinha que morrer. Foi uma surpresa o Klaus usar o corpo do Rick. Ela não estava pronta para isso. E ele não ia parar. E a gente não ia conseguir detê-lo até ele ver que ela estava morta. Ele tinha que acreditar. Ele tinha que acreditar. Bonnie. Ela fez um feitiço. A Bonnie está bem. Podia ter me contado. Como eu saberia que não ia fofocar tudo para sua namorada? Sabe o que fez ela passar? Pois é. Por isso eu não te contei. Por que você não ia conseguir? Não me leve a mal, Stefan. Eu não me importo de ser um malvado. Eu tomo todas as decisões de vida ou morte, enquanto você se ocupa com os efeitos colaterais. Até deixo ela me odiar. Mas, no fim das contas, sou eu que garanto a vida dela. Until next time, VérifEP. E até o final para���rib foto nenhuma. Embua me amareir da vida. Eu ainda vou, vi lutadoras mutuando o ano de juga. E aí, Tchau.